Faça a impressão do relatório de custo das manutenções, ele pode ser impresso de acordo com a definição dos filtros de seleção. Clique em consultas relatórios manutenção operacionais e busque o custo das manutenções, analítico. A data é obrigatória, tanto a inicial como a final, por isso que tem o asterisco, eu posso selecionar o centro de custo ou não, é opcional, bem como a sua localização, conjunto e o setor, sempre pressionando a seta à direita. Tipo de ordem de serviço, eu tenho todas, bem como default, mas eu posso apitar pelas corretivas ou pelas preventivas. A ordem, eu quero pela data, o número da ordem, o bem ou serviço, eu também posso selecionar, mas vou deixar como default a data. Posso marcar esta flag e imprimir tipo de solicitante, se eu desejo que o tipo de solicitante conste neste relatório. E pressiono o botão confirmar. Ele me trouxe o relatório, somente uma página, me mostrando o solicitante foi a diretoria, o apartamento, o número da ordem de serviço, o material, a descrição, não nada, mão de obra, material, tipo de serviço de manutenção, é corretivo, alvenaria. E os valores, que seriam gastos, é só uma demonstração. Eu tenho o replicar, sair e ajuda, se eu possuo alguma dúvida neste relatório. Os botões, visualizar a largura da página, tamanho natural, página inteira, imprimir, salvar ou imprimir o PDF, salvar, abrir, se eu quero enviar por e-mail, aumentar o zoom ou diminuir, e os botões navegar pela página. Ficamos por aqui e até a próxima. Ficamos por aqui.